COCO CORIGU! Não tem vida melhor do que essa aqui. Tá na hora de deixar o passado pra trás. Mas eu tenho que pensar na mole agora. Ai, que cuticutinha! Eu fiz uma bicicletinha pra ela. Que coisa mais linda! Essa aí é sua filha mesmo. Até mais tarde! Mãe, a gente pode ir pra lá? Você tem tudo o que quer, bem aqui. Você não pode me obrigar a ficar aqui. Ela fugiu da ilha! O que é isso? Mole! Os caminhões levam galinhas pro que parece ser uma granja. Olha aí, não parece tão ruim. Ah, não. Parece bem ruim mesmo. Imaginem os horrores que a mole está vivendo. Vamos brincar? Tem alguma coisa estranha nesse lugar. Eu apresento o advento dos Nuggets. Da última vez, a gente queria fugir da granja. Só que dessa vez... A gente vai invadir! É uma missão impossível. Sua boba vão transformar todo mundo em Nuggets! Achem essas galinhas! Segura aí, Paula! Ai! Ai, minha burjão! Tem certeza de que está pronta pra isso? Eu já choquei pronta, pai. Vamos conseguir! Isso! Tem certeza de que está indo para o melhor é então! Tá tudo certo! Tem certeza de que está indo cobrindo aí? Butler ex-c sed separar ASSRegis ou que advано que não mesmo estão as restas. Até já, galera. Obrigado.